Música Os parlamentares da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovaram três projetos de lei voltados para as áreas da indústria, comércio e saúde. O projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, com relatoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre medidas para experimentação de produtos no estado de Santa Catarina, foi um deles. A partir do projeto, será possível, na condição de responsável, testar e oferecer gratuitamente ou não um novo produto ou serviço para determinado público, sem requerimento ou ato de liberação da atividade econômica, exceto quando o produto ou serviço em teste apresentar riscos de segurança pública. O deputado Bruno Souza, sempre atento, percebeu que havia um vácuo na lei da liberdade econômica. Para isso, foi incluído, então, esse texto que prevê a ampla liberdade das empresas, a pesquisa e a testagem de novos produtos, claro, desde que se observe todas as regras de segurança. Então, eu acho que é algo importante, porque Santa Catarina trabalha muito com inovação, com criatividade, então, para que possa constar na lei, não fique também algo em aberto nesse sentido. Para realizar a autorização do pedido de experimento, será necessário apresentar a síntese do produto, os riscos esperados e o prazo da duração de testes. Aprovado, o projeto agora será votado em plenário. Também recebeu, aval da comissão, o projeto de autoria da deputada Paulinha, que estabelece um programa de estímulo à criação de parques industriais no estado de Santa Catarina. O projeto foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Bruno Souza, e também segue para votação em plenário. Por fim, o projeto de lei do deputado Sargento Lima, com relatoria do deputado João Amin, também foi aprovado. A matéria obriga hospitais, maternidades e clínicas médicas públicas ou particulares a notificar a Secretaria de Estado da Saúde acerca do nascimento de crianças com fissura lábio leporino, uma separação do lábio superior, normalmente logo abaixo do nariz. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Saúde.